Nós vimos-lo, foi no domingo, exatamente, esteve na TVI e foi no dia das eleições, exatamente, esteve na TVI e, obviamente, sendo brasileiro, viveu essas eleições de uma forma diferente da nossa, não é? E vimos que estava a comentar e que, enfim, estava evidentemente nervoso, já está mais calmo, já... Não, não, mais calmo? É isso que eu lhe ia perguntar. Pareço mais calmo? Não, nunca mais vou ficar calmo. Nunca mais? Não. Não, não. Ficar calmo é aceitar a morte, não. Como é que os brasileiros que vivem em Portugal, como o Pedro, estão a dizer... A maioria votou a favor do Messias. É isso que eu ia dizer. Talvez só eu que não votei. Mas, mas, como é que vive exatamente este momento? Aqui, não é? Porque estar cá é muito importante. O que me trouxe a Portugal foi que, depois da Revolução, em vez de se instalar aqui uma ditadura, instalou-se uma das mais belas e mais constantes e mais interessantes e mais intelectualmente instigantes democracias do planeta. Entendeu? E isso é uma das coisas que me trouxe para estar. Pedro, mas só para dizer que há muita gente que também está a assistir ao programa e que diz muito bem, mas eu votei no Bolsonaro e eu tenho o direito de votar no Bolsonaro. O que é que se... Porque, de repente, o que eu acho que está a começar a acontecer é que há muita... É indubitável, não é? Que muita gente votou no Bolsonaro, tanto que ele ganhou. Portanto, há muita gente que não podem ser todas as pessoas estarem erradas. Portanto, o que é que acontece? Como é que se convive e como é que se fala com pessoas que, se calhar, nós achamos que não estão com uma opinião... Enfim, uma opinião com que nós não concordamos, obviamente, mas como é que se comunica com pessoas que votaram no Bolsonaro e que nós achamos... E que, muitas vezes, se pode achar que é uma coisa muito descabida. Ou não? Há muita gente que votou no Bolsonaro e que tem estas discussões muito, muito... 55 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. Então... 80 milhões não votaram. 80 milhões não votaram. 45 votaram no outro candidato, que também não era meu candidato. Deixa bem claro isso. Nenhum candidato é meu candidato. A vida pública brasileira está destruída por toda a classe política. É verdade. Entendeu? Assim, eu não defendo nenhum deles. Agora, transformar este Messias no Salvador da Pátria é uma piada de péssima, de péssimo gosto. As pessoas que votaram nele merecem todo o respeito. Exatamente. Vão governar. Exatamente. Vão governar. Agora, eu vou fazer oposição. É assim que se faz oposição. Põe pressa. Dizendo que a gente discorde e tal. Agora, na Alemanha nazista, muita gente que deveria ter falado não falou. O fascismo é uma coisa insidiosa. Ele não chega da noite para o dia. Ele chega devagarinho. A gente tolera, por exemplo, a invasão que teve aqui no esporte, nos torcedores. Isso é um ato que a gente acha que pode viver com ele. A gente vai a um jogo de futebol no Brasil, as torcidas saem e se matam. E a gente acha que pode viver com isso. Um policial dá um tapa na cara de um homem preto e pobre e a gente acha que pode viver com isso. No dia seguinte, você tem um governo fascista. Entendeu? Por isso é que eu falo. O que é importante nesta fase é fomentar o respeito e fomentar também, o entendimento entre pessoas com ideologias muito, muito diferentes. E acho que é importante fomentar, porque não deve ser muito fácil estar no Brasil neste momento, quem concorda ou quem não concorda. Eu estava até o mês atrás. O que é importante é fomentar a calma, o entendimento, para que as coisas não tomem proporções mais complicadas. O que é importante é fomentar a calma, o entendimento, para que as coisas não tomem proporções mais complicadas. O que é importante é fomentar a calma, o entendimento, para que as coisas não tomem proporções mais complicadas.